Agora, você falou no documentário que ele sempre dava problema, que sempre onde ele estava, rolava problema. Mas isso era uma coisa que a gente jamais poderia lidar, achar que ele estava lidando com problema porque ele era um assassino. Ele tinha uma energia truncada. Então tinha a cena da moto. Teve um dia que ele resolveu fazer uma manobra nova. Ele acabou ferindo um cara em cena, porque ele tinha esse ímpeto de ser novo. Então, a gente tinha um cuidado muito grande em tirar o fio dos canivetes, porque tinha muitos canivetes em cena. Um dia ele falou para mim, ô, Montenegro, na verdade ele que inventou um apelido que eu adoro, que é Black Mountain, que eu não uso porque foi ele que inventou. Mas muita gente na época me chamava de Black Mountain, mas eu não me sinto confortável em que me chame por causa dele, porque ele criou. E eu adorava na época o Black Mountain, porque eu achava engraçado o Montenegro. E um dia ele falou, hoje eu tiro os fios do canivete para você. os contra-regos. Eu falei, mas eu tenho os contra-regos. Não, eu vou fazer isso. Ele fez, ele tirou de todos. Um ele não tirou. E foi o canivete que foi usado em uma cena que cortou realmente o ator. Caramba. Ele machucou o Fábio Assunção em cena com um soco. Com um soco, eu lembro disso. Então, aonde tinha confusão, ele estava metido. Energeticamente, ele era um cara muito ambicioso, um cara que realmente a gente percebeu. Ele queria o sucesso, né? Ele queria o sucesso. Estava atrás. Chegou muito mineiro, muito comendo pelas beiradas, muito simpático. Eu também não dou muita abertura. Mas cumpriu o dever dele, mas a gente foi sentindo a ambição de um cara que queria um espaço todo custo. Cara, rolou um negócio, só um minuto, Sérgio, que eu tenho uma curiosidade aqui, que rolou uma parada que ele tomou uns tiros, que ele tomou uns dois tiros, isso aí não teve isso. Tem uma história que durante os ensaios teve uma história que a gente não sabe detalhes até hoje, mas teve um assalto e ele estava dentro do carro e ele avançou numa blitz e levou uns tiros, mas ninguém sabe detalhes do fato. O fato é, é uma nuvem preta. É uma nuvenzinha negra que fica em cima.